Música Hoje você vai saborear com a gente A galinha doroê Preparada com ingredientes especiais Aqui do mercado de Addis Ababa Na Etiópia Durante o preparo desse prato É preciso checar a cada minuto Benin tem um pé no Brasil Feijoada, acarajé, abará, caruru e mocotó Fazem parte da gastronomia Adicionamos um pouco de peixe salgado Cebolas E quando tudo estiver fervendo Adicionamos os temperos A cozinha, as receitas, os modos, os temperos A gastronomia é um universo amplo E fascinante que passa pelos ingredientes Pelos utensílios Pelos sabores e saberes do homem História, geografia e religião Também tem influência na mesa E de todas as cozinhas do mundo A africana é a que melhor reflete essa realidade Com sua variedade, a comida da África É um retrato do continente De norte a sul, encontramos pratos que misturam Influências mediterâneas, tribais, asiáticas e árabas Na mesa africana, cabem misturas e temperos de todo o mundo Mas o que é sempre servido em todos os países É a hospitalidade O ingrediente sempre oferecido aos convidados, viajantes, estrangeiros Eu e a repórter Aline Macari Trazemos para você algumas das comidas mais tradicionais E um pouco da história e dos sabores da cozinha africana Após a abolição da escravatura Os africanos voltaram para casa com novos costumes Hoje, os pratos importados no século XIX continuam nas mesas Feijoada, acarajé, abará, mocotó São receitas do dia a dia dos beninenses Benin é a terra da origem de muitos escravos trazidos para o Brasil Até hoje mantém forte vínculo cultural com a Bahia Laços que começaram com um antigo mercador de escravos brasileiro Chamado Francisco Félix de Souza Nascido na Bahia em 1754 Félix de Souza recebeu o monopólio do tráfico de escravos Do rei beninense Adadonzangueso Após ajudá-lo a recuperar o trono Em 1818 O brasileiro se converteu em Chachá I O vice-rei da antiga Benin E num dos principais exportadores de escravos para as Américas Dom Francisco Félix de Souza foi quem trouxe o azeite de dendê do Brasil para o reinado de Dalmé Do rei Gueso, que o nomeou em 1821 vice-rei do reinado de Dalmé Foi graças a Dom Francisco Félix de Souza que o Benin começou a cultivar a mandioca Essa não era uma cultura africana A primeira vez que o gari, que é a farinha de mandioca Foi fabricada no Benin Foi em Abomei No lugar onde fica o atual mercado de Abomei O mercado Round Giro Foi para lá que Dom Francisco Félix de Souza Levou brasileiros para ensinar os africanos a processar a mandioca Nós falamos dos anos 1800 1845 a 1847 Daqui a pouco terão-se passado dois séculos que a população desta parte da África começou a comer a comida brasileira Nos restaurantes de Cotonou é comum encontrar comidas típicas do Brasil Mas preparadas com toque africano O acará ou acarajé tradicional bolinho baiano Virou parte da culinária beninense Feijoada, azeite de dendê e inhame também se tornaram pratos nacionais Aqui em Benin, as delícias do Brasil ganham outros nomes, sotaques e combinações Aqui nós temos três pratos que têm muita semelhança com pratos do Brasil O caruru, o abará e o mocotó Todo o resto que você vê aqui são especialidades beninenses No Benin, o quiabo é chamado de gombô E como é preparado o gombô? Nós cortamos o gombô e o colocamos no fogo Colocamos primeiro a água para esquentar no fogo com um pouco de bicarbonato de potássio dentro É isso que dá essa cor esverdeada e é viscoso E quando colocamos o bicarbonato, deixamos cozinhar alguns minutos É o tempo apenas de ferver Depois adicionamos um pouco de peixe salgado, cebolas E quando tudo estiver fervendo, adicionamos os temperos Gengibre, pimenta do reino e outros temperos que ajudam a apurar o sabor Colocamos sal e depois adicionamos camarão amassado Depois que colocamos tudo isso, deixamos cozinhar mais alguns minutos E só então colocamos os legumes Mas no Brasil não é assim A maior parte do preparo é parecida Mas no caruru dos brasileiros, nós constatamos que eles não colocam o bicarbonato de potássio E é por isso que esse prato não é viscoso no Brasil O Benin tem uma gastronomia simples, mas muito saborosa Graças à qualidade dos ingredientes utilizados na preparação Até mesmo as receitas mais simples, sem requintes Levam temperos muito conhecidos no Brasil Mas com toque africano, como nesta feijoada beninense que Irene Blagodi, tataraneta de baianos, vai fazer para a gente Aqui no Benin, para fazer uma feijoada, eles pilam o feijão para tirar o suco dele Botou um pouquinho de água no feijão, no feijão pilado, para tirar o suco Esta casca é para deitar fora, aqui a casca não serve Olha que interessante, eles também usam folha de louro fresco, gengibre e usam tomate para preparar o feijoada A carne é preparada à parte, do feijão à parte, depois é que se mistura já no final Eles colocam louro fresco na parte final para dar-se um cheiro A começar? Três bom E para completar, uma receita de outro sucesso gastronômico muito popular por aqui O Blocotó, isso mesmo, o famoso mocotó brasileiro A diferença é que no Blocotó tem a pata e o rabo do boi, são os dois juntos A gente mistura esses pedaços do boi no mesmo prato No caldo, a gente coloca um pouco de óleo, cebola, tomates, tomate concentrado, tempera e fica tudo muito bom Este aqui é o Blocotó Está uma maravilha De Benin, na África Ocidental, nós cruzamos todo o continente para experimentar a comida do segundo país mais populoso da África Hoje o Nova África veio ao mercado de Addis Abeba, na capital da Etiópia, um dos maiores mercados a céu aberto da África Aqui é possível encontrar de tudo um pouco, mas nós viemos ao mercado com um objetivo Eu vim com a Nebiet comprar ingredientes para preparar a galinha doroê, que eles comem aqui só em dias especiais, como os feriados A escolha da galinha não é simples Nebiet é quem me ajuda Ela trabalha neste restaurante tradicional da cidade Na cozinha, quem manda são as mulheres Os homens fazem apenas o serviço pesado A galinha que acabamos de comprar no mercado já está cortada em 12 pedaços Enquanto isso, na panela, cebola, óleo, pimenta vermelha e alho são refogados Um pouco de água e o caldo vai se formando Hora de colocar os pedaços de galinha, manteiga e um tipo de pimenta chamado macalacha Tudo vai cozinhar até que a carne esteja no ponto certo Um dos donos do restaurante é Dil, filho de uma tradicional família etíope e conhecedor de todo o simbolismo que envolve a culinária do país Em alguns lugares da África, alguns pratos devem ser comidos com as mãos E para isso, elas são lavadas antes da refeição Normalmente, na família, os mais velhos, os pais ou os avós são os primeiros a comer Depois vem as mulheres Lavar as mãos é um sinal de respeito Normalmente são as crianças que fazem isso Elas lavam as mãos dos mais velhos, dos pais e dos avós Eles fazem isso porque os pais vão jantar antes deles Você pode secar as mãos com isso Agora, se há um convidado na família, normalmente o convidado é servido primeiro Antes mesmo da família Isso mostra respeito aos convidados Foi aí que a hospitalidade começou Para nós, se trata de respeitar e servir A galinha que compramos no mercado e acompanhamos o preparo na cozinha Enfim, vem à mesa A preparação, o passo a passo desse prato e tudo mais Consome muito tempo É muito trabalho para preparar o Douro Watch E as mulheres da casa encarregadas de cozinhar Normalmente gastam muito tempo nisso Durante o preparo desse prato, é preciso checar a cada minuto Para que a carne não cozinhe demais É muito trabalhoso E por causa disso, não é preparado diariamente Encerrado o almoço, um aroma nos convida para outra tradição etíope E é um cheirinho bem conhecido pelos brasileiros Conta a lenda que o café foi descoberto na Etiópia por volta do século IX E como antigamente, o grão é torrado e moído na quantidade certa em que será servido Parece até um cafezinho brasileiro, certo? Errado! Aqui, o café é servido de outra forma O café é muito consumido na Etiópia O café é muito consumido na Etiópia Mas as pessoas consomem o café de maneiras diferentes nas várias regiões de toda a Etiópia No interior, por exemplo, eles preferem colocar sal no café Alguns misturam sal com manteiga e adicionam isso à xícara de café E eles dizem que é assim que o café fica com o melhor gosto Normalmente, bebo meu café com açúcar Uma colher basta? Algumas pessoas não adicionam nada ao café Sem açúcar, sem sal Você gostaria de experimentar com sal e manteiga? A oferta é gentil, mas eu prefiro abusar da hospitalidade As formas de se servir o café mudaram muito ao longo dos tempos E eu recuso o café Etiópia em favor do cafezinho brasileiro com açúcar Daqui a pouco você confere um passeio pelo Mercado de Marrakech E a preparação de um prato típico conhecido dos brasileiros O cuscuz marroquino A gente volta já Nossa viagem gastronómica pela África Não poderia deixar de passar pelo país mais rico do continente Na África do Sul, a maioria da população já está acostumada a hábitos mais europeus E muitas das tradições da cozinha africana começam a se perder Em Cape Town, esse restaurante vai na contramão da tendência E resgata a culinária africana tradicional Criado há 20 anos por um casal de sul-africanos O restaurante África Café serve receitas de toda a África É o espaço mais africano na cidade de Cape Town Quem nos apresenta o restaurante É a Porsche de Smith, a dona do África Café O lugar fica num prédio histórico Em que muito da arquitetura original foi preservada Então este lugar, este prédio Antigamente era um prédio onde alojavam as mulheres As escravas que iam ser vendidas Alojavam-se nesse prédio Então é um prédio muito antigo Os escravos eram muçulmanos E vinham da Indonésia e da Malásia nos séculos XVII e XVIII Para trabalhar nas fazendas da Companhia das Índias Orientais O restaurante trouxe a África Africana para os sul-africanos E também para estrangeiros Muitas pessoas vêm e não sabem do que se trata a África Elas têm estereótipos sobre a África Como se a África não pudesse ser chique Como se não pudesse existir um lugar limpo e legal Na verdade recebemos americanos que vieram ao nosso restaurante E disseram que isso não era a África Porque era muito limpo Quem entra aqui é recebido com uma pintura especial Faz parte das tradições de muitas aldeias sul-africanas É uma pintura de festa e uma forma de desejar boas-vindas ao visitante É tradição da casa Você vai jantar aqui? Tem que ser portada Estou bonita? E a comida? Essa é um capítulo especial Fizemos questão de desfrutar na Companhia da Dona do Restaurante É nozes de macadamia com frango Foi o primeiro prato que ela inventou Quando ela abriu o seu restaurante O que você acha aqui? Muito O que você acha disso? Uau! Você está certeza? Eu assisti o que não foi o sabor Fantástico Essas bolas são bolas de batata doce Com sésame E queijo Muito bom Muito bom Muito bom Pode-se comer assim só Ou com este molho especial Um ensopado de carne de frango com nozes de macadamia Bolinhos de batata doce com queijo fritos Mariscos Influências do Malawi, Etiópia, Moçambique, Marocos e, claro, da África do Sul Tudo resultado da criatividade dessa sul-africana Que resolveu desafiar os hábitos de um país Que parecia virar as costas para toda a África Depois de alguns anos Os clientes aprovaram a proposta de uma cozinha africana Com toques de requinte de uma cozinha europeia Diariamente até 200 pessoas visitam o África Café É um lugar muito especial É muito divertido E o serviço é sempre ótimo É a segunda vez que venho aqui A primeira vez foi há seis anos Estava com um grupo grande de pessoas E passamos uma noite fantástica aqui Então eu sabia que quando eu voltasse à cidade do Cabo Eu tinha que voltar a esse restaurante As pessoas normalmente têm dificuldade para escolher os pratos Porque o que você lê no cardápio é sempre diferente do que vem à mesa Pensamos então que deveríamos trazer todas as comidas à mesa Então todos poderiam dividir E funcionaria como o que chamamos de Ubuntu Uma maneira de comer na África Um banquete coletivo Do sul para o norte da África Onde uma cozinha que já é bastante conhecida em várias partes do mundo Tem um prato que faz sucesso em qualquer restaurante Hoje nós viemos a Marrakech no Marrocos Conhecer um pouco mais da culinária deste país Tão famosa mundo afora Por seus temperos exóticos Forte e apimentada Nossa imersão nesse mundo de sabores e aromas Começa aqui na Djema El Fina Um dos mercados mais tradicionais Coloridos, barulhentos e divertidos do norte da África Nas bancas do mercado Frutas secas, cristalizadas Preparadas com mel, gergelim ou caramelo Sabores e consistências tão diferentes Que a gente só consegue descobrir provando Como você chama isso? Pistache? Pistache Pistache do Marrocos Nos restaurantes do mercado A comida de rua oferece opções A aqueles que gostam de carnes de todo o tipo Mas há lugares também para os vegetarianos Que encontram pratos super temperados Nas vielas da antiga cidade Um aroma de pão fresco toma conta de tudo Os marroquinos são os maiores consumidores de pão do mundo Cada pessoa consome mais de 100 quilos por ano E o segredo está nesses fornos a lenha espalhados pela cidade Diariamente, os marroquinos trazem para cá a massa Que foi preparada em casa Segundo uma receita de família E como há séculos, o pão é assado de forma comunitária Mas o pão não é a única especialidade no culinário do país A Aisha cozinha para recepções, casamentos e restaurantes Sou recebida por ela na sala de seu apartamento com chá de menta Enquanto eu fico aqui saboreando essas delícias do Marrocos A Aisha vai agora para o andar de cima Onde fica a cozinha, num outro apartamento E aí eu fico aqui na sala de visitas Aguardando ela chegar com o cuscuz marroquino No andar de cima, a filha de Aisha ajuda no preparo Enquanto uma lava e prepara os legumes A outra peneira a sêmola de trigo Matéria-prima do cuscuz marroquino Na travessa de barro, chamada tahine A sêmola de trigo é misturada com água Ela garante que um dos segredos do sucesso desse prato É o tempo que gasta, umedecendo a massa cuidadosamente A consistência adequada só se alcança com paciência Para a panela vão azeite, pimenta do reino, sal, gengibre e açafrão A carne vem em seguida Meia hora depois, ela joga na panela Cenoura, nabo, grão de bico e cebola roxa Os legumes que levam menos tempo para cozinhar Como abobrinha e berinjela Vão para a panela depois Aisha nos conta que aprendeu a receita com a mãe Mas que até que conseguisse chegar à receita ideal Cometeu muitos erros O cuscuz marroquino é servido tradicionalmente às sextas-feiras O dia santo dos muçulmanos Acontece também dele ser preparado Três dias depois do falecimento de um parente próximo É um prato especial E difícil de se preparar Aprendi com minha mãe E só fui aperfeiçoando a receita com o tempo Hoje, sempre que preparo o cuscuz Minhas filhas me acompanham Para aprender a preparar o prato Tarek Harabida é chefe de cozinha De um dos maiores e mais luxuosos hotéis de Marrakech Ele começou a cozinhar aos 17 anos de idade E todos os cinco irmãos também se transformaram em chefes Para ele, a especialidade da comida marroquina É resultado dos hábitos e da história do povo do Marrocos A história da culinária marroquina é muito antiga Mas existem muitos relatos a respeito O que podemos dizer é que o cuscuz É um prato que se originou em pequenos vilarejos E era feito por várias mulheres diferentes O que explica a diversidade de receitas Variedades diferentes de carnes e vegetais São aceitas com o cuscuz O que faz dele um prato bem variado O que fez com que o cuscuz saísse dos vilarejos E se tornasse um prato representativo da nossa culinária Foi não só o sabor Mas também o modo de preparo Em que sempre se acrescentam novos temperos E especiarias importadas de outros países No Marrocos, especificamente Adicionamos canela e açafrão O que trouxe uma particularidade a mais Para o sabor do nosso cuscuz Mas para falar do cuscuz Que é a base da culinária marroquina Temos que voltar na história Infelizmente, os historiadores marroquinos Não escreveram muito sobre o cuscuz Hoje sabemos que é um prato Que tem mais de 2 mil anos de idade Existem vários nomes para o cuscuz Na maioria dos lugares É conhecido como cuscuz Em algumas áreas É conhecido como suqzu E também podemos chamar de nama Em alguns outros lugares A preparação é bem fácil Hoje em dia pode-se comprá-lo pré-cozido Ou até instantâneo Para uma preparação rápida Mas de qualquer forma É hoje o prato mais conhecido Em todo o Marrocos Eu gostaria de adicionar algo Sobre a origem da palavra cuscuz A palavra cuscuz tem origem árabe E se refere ao grão Do qual o cuscuz é feito O cuscuz tem mantido seu valor Na história por muitos séculos Desde o período colonial Sem nunca perder o valor Que possui para a cozinha E a cultura marroquina Quem quer conhecer mais Dos hábitos e das cozinhas da África Deve visitar os mercados Comuns na maioria dos países do continente Neles, temperos, doces, frutas E comidas típicas Fazem a festa dos visitantes estrangeiros A diversidade de cores e aromas impressiona Na Etiópia ou Moçambique Os vendedores são famosos pela cordialidade Bem-vindo a Moçambique Caribe-o Mas além de comida Encontra-se nos mercados muito mais Artesanato, roupas, cultura, arte Em Marrakech Fazem sucesso os encantadores de serpente Comuns na Índia Eles também atraem a atenção dos turistas por aqui Mas é preciso cuidado Às vezes As serpentes podem dar um susto Nos mais desavisados Muçambique Tchau, tchau. Tchau, tchau.